O oitavo batalhão de polícia militar de Nova Andradina prendeu três veículos carregados com agrotóxicos vindos do Paraguai sem a devida comprovação fiscal avaliados em mais de um milhão de reais. O Geliel Oliveira chega direto da capital trazendo as informações. Põe o Geliel na tela, menino! Vamos lá! Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos que nos acompanham. Daqui a gente vai direto para Nova Andradina, onde uma equipe da polícia militar localizou três veículos com vários galões de agrotóxicos vindos do Paraguai. Ao todo, a polícia calcula um prejuízo de um milhão e quatrocentos mil reais ao crime organizado. A abordagem, oriunda da Operação Horus, levou esses autores para a Delegacia de Polícia Federal na cidade de Dourados. Enquanto os envolvidos eram interrogados no local, um deles disse que era vendedor de defensivos, mas foi desmentido. Dois dos três suspeitos avou, inclusive, a mesma nota fiscal para o transporte. Segundo a polícia, os galões ainda apresentavam seus rótulos adulterados com várias marcas de que não seriam produtos legais. Enquanto eram abordados, os condutores diziam que não sabiam quem era o dono e que estariam apenas transportando a encomenda sem saber de quem era e para onde ela ia. É mais uma apreensão, a gente está acostumado com a apreensão de drogas, mas muitas vezes a gente sabe que a apreensão de defensivos ilegais pode ser, inclusive, mais prejudicial à saúde de muitas mais pessoas do que apenas as apreensões de drogas. A Operação Horus, agora a gente acabou de testemunhar, ela não apreende somente drogas, mas também qualquer outro produto que seja transportado de uma maneira ilegal. Rodrigo, eu volto com você no estojo.